Depois do Camacho, o Santos contratou mais dois jogadores do Corinthians. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos dos novos reforços do Santos, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet e especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Falando do Santos, o Santos contratou dois jogadores do Corinthians. São atletas que estavam na equipe sub-23 do Timão. Um jogador, eu inicialmente, com todo o respeito ao menino, acho que é furada. E o outro jogador, acho que foi uma boa sacada. Tem tudo para dar certo e o Corinthians pode se arrepender. O primeiro é o Lucas Daniel. Eu tenho até que ler aqui porque ninguém conhece. Jogador que foi contratado pelo Corinthians já para atuar no sub-23. E ficou uma temporada lá. O contrato dele venceu. Fez dois jogos, que me falaram. Dois jogos. Não rendeu, não se destacou. Acho franzino demais também. Enfim, respeito o garoto, mas acho estranho. Sai de um grande clube do sub-23 do Corinthians para ir para um outro grande clube do sub-23 do Santos. Como é que consegue contrato bom assim? Se faz dois jogos apenas, não se destaca e não faz nada. É estranho. Então vamos passar rápido por esse. O outro é o Lucas Pires. Aí sim, foi uma boa aposta, porque é um atleta que tem projeção. É um lateral esquerdo, com passagens pela seleção brasileira de base. A torcida do Corinthians, eu sei que gosta muito do menino. Não teve oportunidades no profissional, mas é um jogador que, repito, tem uma fama de ser muito bom atleta. Tanto que a torcida, muitos torcedores nas redes sociais lamentaram a saída do Lucas Pires. Informações que eu tenho é que o Lucas se destacou muito no sub-17. Aliás, até o sub-17 ele fez grandes jogos e realmente era muito promissor. Só que depois acabou oscilando e essa oscilação ele acabou perdendo espaço. Ele não manteve o rendimento do sub-17, no sub-20. Depois ele subiu para os aspirantes agora, aliás esse ano em fevereiro, para jogar como meio campista. E não estava mais nem atuando como lateral. Para você ver que é um jogador que tem potencial, tem habilidade. Tanto que já estava sendo utilizado nos aspirantes no meio campo. Jogou nos aspirantes na lateral? Jogou também. E é bom dizer que com o Diego Coelho no sub-20, ele também já estava sendo utilizado no meio campo. Apesar também de, claro, sempre atuar na lateral. Então é um atleta versátil. Joga na lateral, joga no meio campo. Passagens pela seleção brasileira de base. Então é um jogador que aí vale a aposta. Eu acho que foi uma boa sacada do Santos. E tem tudo para ele render na Vila Belmiro e deixar saudades no Clube de Parque São Jorge. O outro eu já acho que é um jogador que ninguém conhece. É como os reforços que muitos contratam para a base. Jogador que fez um gol em três anos. Jogador que fez dois gols em quatro anos. E acaba parando no Corinthians, no Santos. Em tantas outras equipes do futebol brasileiro. São contratações estranhas. Mas o Lucas Pires, repito, é uma boa contratação para o Santos. O torcedor santista não conhece. Mas o torcedor corintiano que está me assistindo agora sabe do que eu estou falando. É bom jogador. Se vai render, não sei. Porque como eu digo, ele acabou oscilando. Informações lá de dentro, inclusive. Que ele acabou oscilando depois que chegou ao sub-17. Onde ele estava realmente em alta. Mas ressaltaram para mim. É um atleta de projeção. Então, vamos aguardar. Essas informações do mercado da bola do Santos. Envolvendo também Santos e Corinthians. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sim, estamos chegando a 30 mil inscritos em quatro meses de canal. Quase quatro meses, 30 mil inscritos. Só tenho a agradecer a credibilidade e a confiança que vocês têm depositado no nosso trabalho aqui no Café do Setorista. Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do canal. Existem quatro planos. Seja membro, tá bom? Os planos Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial. Diversas vantagens. Participar do Café na Mesa, nas lives comigo. Tem sido sensacional. Que é o nosso Mesa Redonda. Que o torcedor gosta de participar bastante. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.